Música O estado da arte de hoje caminha pelos olhares do cinema independente e é justamente por isso que fazemos um balanço da décima edição do Festival Olhar de Cinema que rolou entre os dias 6 e 14 de outubro de forma totalmente online Música E não se preocupe se você perdeu o evento e não pôde acompanhar todas as atrações do Olhar de Cinema fica com a gente porque nós vamos ficar por dentro de um dos principais festivais do Brasil e da América Latina que traz a cena do cinema independente produzida em todo o mundo Música Bem, antes de mais nada o Festival Olhar de Cinema nasceu em 2012 com a proposta de divulgar filmes inovadores na sua estética trazendo temáticas das mais diversas tudo isso temperado com muita experimentação e o potencial de contato com o público E é por esse motivo que teremos a companhia do Antônio Gonçalves Júnior fundador e diretor artístico do Festival Olhar de Cinema Ele nos conta como foram os primeiros passos e dá mais detalhes de como ocorreu a décima edição do evento A gente começou a primeira edição foi em 2012 mas a gente começou a preparar e pensar no festival bem antes em 2010 até que foi o momento que em Curitiba os festivais de cinema todos meio que acabaram nessa época tinha o festival de cinema e vídeo de Curitiba tinha o festival de cinema do Paraná tinha o Puts que era o festival universitário e todos meio que acabaram E aí a gente, antes de ser organizadora de festival a gente era uma produtora de cinema grafa audiovisual e a gente rodava o mundo e o Brasil e o mundo vendo muitos filmes com os nossos filmes então a gente exibia o filme lá na França exibia o filme na Alemanha exibia o filme pela África do Sul ia rodando ia vendo muita coisa legal e a gente falava pô, mas Curitiba tem curso de cinema tem um monte de gente fazendo cinema tem um monte de gente fazendo cinema lá e não tem um festival que é um central para a indústria para você ver o que está acontecendo no mundo a gente terminou o décimo olhar de cinema de uma maneira diferente que talvez em 2012 com certeza a gente nunca imaginaria que estaríamos assim fazendo uma edição online porque o festival ele sempre prezou e o grande diferencial é estar nas salas de cinema mesmo ocupando as salas de cinema levando outros tipos de filmes porém a gente no contexto que a gente estava a gente achou que mantendo online como a gente fez no ano passado seria a melhor opção ao todo a décima edição do olhar de cinema trouxe 77 filmes entre longas e curta-metragens sendo 40 produções nacionais e o fio condutor que une todos eles é a busca por outras formas de expressão por meio da linguagem cinematográfica isso é o grande diferencial talvez do olhar de cinema ou o que fez com que ele tomasse a proporção que chegou hoje de ter essa importância e relevância que é essa busca por filmes que fujam do... que ousem que busquem uma outra forma de se expressar através do cinema que a linguagem cinematográfica seja utilizada de maneiras as mais diversas e da mais inventivas e criativas possíveis fugindo de padrões que hoje dominam as salas de cinema comerciais a TV e tudo sempre a gente vê aquela mesma forma de contar histórias muito parecidas um com o outro muda o roteiro mas a forma é muito parecida então o que une tudo isso é que são propostas inventivas diferentes olhares diferentes formas de abordar diferentes temas e isso para nós é sempre é o que começou o que nos motivou em 2012 é criar o Olhar de Cinema e é o que nos motiva até hoje a fazer cada edição do festival a décima edição do Olhar de Cinema contou com sete sessões temáticas sendo a Mostra Foco que traz obras em franca formação e maturação dedicado à assinatura do diretor palestino Kamal Al Jafari onde o real e a figura de uma imagem são o espectro de suas inquietações sobre a questão palestina ele é muito interessante justamente porque ele não é na primeira vista você pode achar que não tem nada a ver em alguns filmes dele com a questão palestina mas depois quando você começa realmente prestar atenção nos significados que ele vai criando ao longo dos seus filmes e ressignificando algumas cenas algumas situações aí você realmente começa a entender que aquilo lá é extremamente crítico é extremamente necessário e que ele se apropria muitas vezes de um ambiente familiar e de personagens familiares da família dele pra trazer essa questão palestina que é super complexa claro que ele não dá assim impossível dar conta de falar sobre tudo mas que ele dá o olhar dele isso que é pra nós o mais importante o mais instigante é um olhar dele muito único muito de dentro mesmo porque a família dele mora lá ele tem ele não tá lá mas ele nasceu lá mora lá então os filmes são feitos lá se passam lá então ele traz esse olhar muito único e muito dele e muito instigante cinematograficamente falando enquanto o retorno às salas de cinema ainda permanece com restrições coube ao olhar de cinema propor um evento que antes acontecia presencialmente migrar para o universo online e o Antônio compartilha com a gente o aprendizado e as perspectivas desse novo normal que já começa a tomar forma daqui para a frente talvez a gente não acreditava tanto na possibilidade do online mas surpreendeu positivamente por quê? porque aí faz com que o festival ele já era conhecido no Brasil mas ele que tenha participação de pessoas do Brasil inteiro que muitas vezes não tem oportunidade não tem condições de estar no olhar de cinema em junho de uma edição presencial durante nove dias então possibilitou que todos os estados brasileiros tivessem pessoas participando comprando ingresso e assistindo aos filmes do festival assim como a gente vai ter um novo normal na sociedade eu acho que o novo normal dos festivais vai ser o híbrido então daqui um, dois, três, quatro cinco anos a gente vai estar falando do híbrido depois disso não vai ser mais citado porque vai ser o novo normal os festivais vão ter exibições online e vão ter exibições presenciais em sala de cinema eu acredito muito nisso e eu já vejo essa tendência mundo afora e acredito que no Brasil não vai ser diferente um outro aspecto importante do festival foi a realização de vários seminários que promovem discussões importantes para o setor que vão desde a preservação audiovisual a conversas com produtores e diretores ah, sem se esquecer também dos filmes e demais conteúdos do festival disponíveis com libras audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos esses temas que estão aí permeando o cinema audiovisual brasileiro que são importantes caros para serem conversados a gente tenta trazer para o seminário para fazer uma contribuição a gente sabe que sempre um seminário é uma discussão que às vezes a gente tira algumas conclusões tira até algumas tarefas de casa para serem feitas então a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo e esse conteúdo ele continua sendo útil para muita gente então isso também é muito legal do online que no presencial a gente fazia o seminário e se a gente não gravasse e colocasse online se a gente tivesse a aula presencial aquelas pessoas participaram 20, 30, 40 pessoas participaram participaram depois acabava por ali então também essa questão do online é muito legal porque assim é muito melhor fazer o seminário agora porque a gente sabe que independente de quais pessoas estão participando é um conteúdo que foi gerado então se alguém digitar no Google no YouTube hoje reservação vai ter lá uma discussão em alto nível que a gente organizou para ajudar essas pessoas que querem esse assunto a pessoa festivais online de cinema vai ter uma conversa de alto nível para ajudar essas pessoas que estão em busca desse tipo de informação pesquisadores curiosos e quem quer que seja e vocês o que acharam do nosso tour de hoje pelo festival olhar de cinema diz aqui pra gente nos comentários o estado da arte vai ficando por aqui e até a próxima e aí Obrigado.